olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube trazendo com vocês aqui mais um vídeo configuração da minha máquina intel core i3 530 2.93 ghz com 4gb de ram placa de vídeo amd hd 5450 beleza a gente vai fazer um teste aqui agora no emulador bom a gente está gravando aqui esse vídeo e vou fazer um teste agora certo Vão embora. Vão embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.